Item 12, processo 48.500, 15.11.2011.3, recurso administrativo interposto pela companhia de eletricidade do Acre, em face do alto de infração nº 23 de 2012, lavrado pela SFE, pertinente aos níveis de tensão de fornecimento das unidades consumidoras, com medições amostrais de 2009 a 2010. Diretor relator, Dr. Romeu Dandesetti Rufino. Em 14 de fevereiro de 2012, a SFE lavrou a autoinflação nº 23 contra a companhia de eletricidade do Acre, Eletroacre, aplicando multa dos grupos 1 e 3, no total de R$ 124.640. As não conformidades referem-se a deficiências nos níveis de tensão de atendimento das suas unidades consumidoras. em 3 de março de 2012, excepcionou-se recurso contra a autuação, em que a recorrente sustenta em síntese o seguinte. Quanto à regularização da tensão do fornecimento, não se realizaram todas as medidas necessárias no período de 2009 a 2010, em virtude de dificuldades estruturais. Alega também a empresa que em 2011 foi firmado financiamento junto ao Banco Mundial para, entre outras medidas, realizar obras para regularizar os níveis de tensão. Também alega que a recorrente já estaria sendo penalizada por efetuar compensações aos consumidores em face da transgressão dos níveis de tensão, motivo pelo qual se pleiteia a conversão da multa da não conformidade N3 em advertência. também alega que quanto a N5, referente ao atraso nas compensações aos consumidores, sua realização foi automática em forma de crédito nas faturas, mas uma auditoria da recorrente indicou que algumas unidades, mesmo cadastradas, não receberam as compensações financeiras. E, por isso, foi feito contato com o fabricante do software para sanear esse erro e realizados todos os pagamentos até então não efetuados. Em 18 de junho de 2012, no âmbito do juízo de reconstrução, a SFM manteve a multa. Em 16 de julho de 2012, o processo foi me distribuído e é o relatório. Procuradoria. Havendo discussão quanto a pontos jurídicos a demandar uma análise específica da Procuradoria, destaco a presunção de legitimidade da autoinfração 23 de 2012 da SFM. Então, trata-se de fiscalização técnica que apurou impropriedade nos serviços da Eletroac e nos seus procedimentos comerciais de compensação aos consumidores e cujo recurso não discute a ocorrência das infrações em si, mas sustenta que foram adotadas todas as medidas para sanear os problemas apurados. Inicialmente, sobre a alegada regularização das não conformidades e posterior compensação financeira, entendo que estas medidas não isentam a recorrente das penalidades aplicadas, pelo fato da fiscalização focar procedimentos e não tutelar somente a compensação em si. Sobretudo, a concessionária não poderia se negar a solucionar os problemas e trata-se de obrigação regulamentar. Nesse ponto, esta correta aplicação da multa, do contrário, a concessionária poderia ser estimulada a cumprir a regra somente quando acionada pela fiscalização, o que não faz sentido. Isso significa que não há margem para desconsiderar a regra, nem para acatar as alegadas dificuldades estruturais, tampouco a necessidade de financiamento. Primeiro, porque isso vai contra o princípio da isonomia, já que a concessão pressupõe a exigência do serviço adequado perante todas as concessionárias, e não há qualquer exceção a ser considerada. Segundo, porque o posterior atendimento ao direito dos consumidores, com as compensações cabíveis, não representa duplicidade em face da deficiência nos procedimentos, e essas medidas têm natureza distinta. Em suma, o argumento de regularização das reclamações após decorrer do prazo regulamentar, também não invalida a autuação por condutas já consumadas e não identifica o baixo potencial lesivo para converter as multas em advertência. Então, de acordo com o exposto, considerando que consta do processo, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Eletroar em face do alto de infração no 23 de 2012, lavrado pela SFE, e negar provimento, mantendo a multa no valor de R$ 124.640,33, a qual deverá ser recolhida com os acréscimos legais. É, eu voto. Ok, em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. E tu decidiu por conhecê-lo o recurso administrativo interposto pela Companhia de Direcidade do Acre, Eletroar, que faz o uso de fração 023 de 2012, lavrado pela SFE, e negar provimento, mantendo a multa no valor de R$ 124.640,33. 3 centavos.